Boa tarde, boa tarde pessoal Boa tarde a todos que estão inscritos no canal Rural Motores Olha a dona Zilma aí E aí pessoal? Pessoal, nós estamos indo deixar Fui abastecer o trator E eu estou indo deixar ali um Encomenda ali para as vacas, sabe? Deixar encomenda para elas E queria convidar vocês aí para acompanhar aqui nossa ida Deixar ali um sal pro gado Aí fui abastecer o valnetão e resolvi não deixar o sal E pegar aqui Esse aqui é serviço que nós vamos ter que fazer com o trator valnete Limpar esse pé de cerca todinho com conjunto de lâmina Muito serviço com lâmina Tem muito vídeo no canal Nosso trator acabando com lâmina Agradeço a todos que vão ver esse vídeo E o canal Rural Motores E com o baixo Curtam, viu? Se inscrevam E pessoal, o seguinte é esse Muito serviço para nós fazer Mas hoje vamos deixar um sal pro gado, viu? Passar aqui o selá para a dona Zilma Vamos lá, fica aí, né? Vamos lá, vamos lá Eu não vou, né, andando Eu não vou, né, andando? Vamos lá em cima Vamos lá, tá feliz 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 Vamos lá. 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 E quando acaba, a gente tem que trazer de novo, né? Que é o alimento de todos os dias, né? E a mina deles, né? É o sal mineral que a gente bota. E é isso aí, ó. E a gente, ó. E a gente, ó. Essa tarde maravilhosa, né? Que vocês estão vendo, ó. E a vaquinha, ó. E a vaquinha, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. E aí, 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 ó. Com o tratorzinho, a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ser o serviço aqui, ó. Viu? Que o nosso vídeo... Não é só de trator, não. A gente mostra também o nosso dia-a-dia, a nossa vida aqui no campo, como é que a gente vive aqui no sertão, né? Nossa luta aqui, né? Que a gente trabalha muito, a gente pereja muito com o dia-a-dia pra gente sobreviver. E é isso aí, gente. Viu? É isso aí, ó. Aqui, cerradazinho, ó. Ali tem um jumentinho nosso, ó. O jumentinho. Logo ali na frente tem as éguas. Viu? A jumenta preta com o filho já correu. A debandou. A gente tem uma jumenta preta, gente. E o filho dela é preto também. Mas é do picho do mato. Não pode ver gente, não pode ver zoada aqui. Elas entram na mata, na carreira e some e pronto. Pra gente ver elas de novo é outra lida. E é isso aí, pessoal. O tamanho, ó. O baixo tá aí, ó. Ouvindo aqui eu falar com vocês. E um abração aí pra cada um de vocês deste mudão de Deus aí. Aonde você estiver. Em qualquer seja o país. Um abraço. E fique conosco, viu? A gente já adora vocês aí. Ver que vocês estão no dia-a-dia com nós. Viu? Tchau.